Recuperando as memórias do que eu fiz No tempo junto ao seu lado, fui feliz Quem sabe um dia eu te encontro por aí Será que ainda vai lembrar de mim? Milhas e milhas distantes Anos e anos atrás Muitas e muitas lembranças você lembra? Você lembra também? Você lembra? Você lembra de mim? O dia em que eu fui embora Resolvi deixar pra trás minha história Descobri entender quem sou agora Ir e vir Será que ainda vai encontrar? Por aí Milhas e milhas distantes Anos e anos depois Muita, mas muita esperança Você tenta Você tenta também Você tenta Você tenta ir além Muita, mas muita esperança Você tenta ir embora